Eu iria chamar o engenheiro António de Sousa, administrador da Brisa da Autostrada de Portugal, para entregar o prémio, que será entregue ao projeto de reabilitação da Ribeira de Gente, na A41, na Conceição do Arquilitoral, e foi elaborado pela arquiteta Paula Pinheiros da Silva, para a entidade COA-USA. Gostaria de convidar ao palco a arquiteta Paula Pinheiros da Silva. Muito boa tarde, já. Eu estou muito satisfeito, e é nome da Brisa, de estar aqui a fazer a entrega deste prémio, que resulta de um trabalho em conjunto que temos vindo a fazer com a AP, na Associação Portuguesa de Engenharia Natural, e que está simbolizado esta primeira conclusão, uma primeira etapa, num prémio, num bonsai, que representa dentro da nossa organização a excelência. E é sempre um incentivo com que nós entregamos um bonsai, é sempre tentando que ele seja um incentivo para ir mais longe. A minha satisfação é dupla, porque, curiosamente, e sem que o júri sequer se tenha percebido disso, este prémio é atribuído a um projeto que foi feito, ou está a ser aplicado, numa concessão do Grupo Brisa, embora uma concessão detida com uma parcela minoritária. Este prémio tem ainda, como não podia deixar de ser, uma componente monetária, tem um cheque de 10 mil euros associados ao prémio, que serão, obviamente, entregues depois às entidades vencedoras, portanto à COBA e à senhora arquiteta Paula Mulher da Silva. E é, de facto, o primeiro culminar de uma etapa que nós queremos ver prolongada. Esta associação com a APENA faz muito sentido para nós ao fim desta primeira etapa. Vamos querer continuar em modelo, em formato, a divulgar muito proximamente com este prémio, retomar a bolsa de investigação que, infelizmente, este ano, o Júlio decidiu não atribuir, porque não achou que houvesse qualquer trabalho merecedor disso, mas com certeza que iremos retomar isso, com o sentido de que esta parceria nos enche de muito orgulho, satisfação e de acréscimo de valor para todos nós. Eu podia, à APENA, para poder também participar nesta sessão, o professor Almeida Fernandes. Bem, boa tarde. Eu também queria agradecer reciprocamente à Abrisa a oportunidade e a confiança que ela estabeleceu como uma associação muito jovem de criar esta parceria, quer no âmbito deste prémio, quer no âmbito das bolsas de investigação. A parceria é essa que reconhece a importância da utilização da vegetação como material de construção muito importante e que traz, vamos lá ver, mais valias técnicas que muitos sistemas tradicionais não conseguem trazer, além, obviamente, das mais valias ecológicas. O trabalho que foi premiado é um trabalho que a vários títulos merece que lhe prestem atenção porque combina dois domínios de aplicação, combina os problemas relacionados com a consolidação de margens de linhas de água, mas também os problemas relacionados com a consolidação de taludos e, portanto, é uma solução muito interessante desse tipo, dessa combinação de problemas, uma solução onde, vamos lá ver, nas abordagens tradicionais teríamos enrocamentos, teríamos gabiões, tem-se, portanto, o projeto implementa uma solução que, digamos, é de baixo impacto em termos de construção, é uma solução que, como todas as instituições de engenharia natural pretendem ser, é aquilo que se chama uma no-regret measure, uma solução que não vai constituir um peso na paisagem no futuro e é uma solução, fundamentalmente, que daqui, devidamente cuidada, como todas as obras de engenharia necessitam, daqui uns anos, quando a vegetação estiver plenamente instalada, todas aquelas estruturas de apoio que, neste momento, parecem que é o essencial da obra, deixarão de ser necessárias porque a vegetação estará a cumprir o seu papel de consolidação e é esse o objetivo final de todas as obras de engenharia natural. Portanto, estado, parabéns à Brisa, estado, parabéns à Atenas, particularmente, estado, parabéns à projetista e, digamos, ao cliente por este projeto. Muito obrigado. Obrigada, agradeço a este prêmio. Portanto, me põem-se alguns agradecimentos. Quero agradecer à COBA por apostar na formação dos seus técnicos e que permitem encanhar as respérias. Quero agradecer à Brisa e à Pena por esta iniciativa, que penso que, nas próximas vezes, irão ter muito mais concorrentes. Vale a Pena. E, pronto, e na divulgação deste tipo de especialidade, porque a introdução destes materiais, eu penso que é um futuro e que irá substituir aquelas estruturas em portão e os gabiões e conseguimos, pronto, soluções mais sustentadas. E, pronto, e os recursos que nós usamos quando fazemos esses processos, também penso que são tudo o que é material, dependente daquelas estruturas, porque vamos deixar de ter aquelas estruturas pesadíssimas, penso que vale a pena apostar nesta especialidade. E queria também agradecer à Pena por a formação que tem vindo a dar nesta matéria, que, bem, penso que tem sido muito positiva e quer em termos de divulgação, quer em termos de formação. Mas, parabéns. Obrigada. Obrigada. E, por isto, é encerrada a sessão de entrega do Prémio Brisa de Engenharia Natural. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.